A história do etanol brasileiro foi construída por personagens que juntas escreveram capítulos de sucesso da maior alternativa energética do mundo. Essa história é analisada pelo ex-ministro Roberto Rodrigues. Quando o Proálcool foi lançado, há 35 anos atrás, era na verdade o único programa global de substituição de gasolina e de petróleo que tinha peso, que tinha expressão internacional. E o Brasil ficou famoso por um esforço que estava fazendo com muitas dúvidas do mundo inteiro. Será que o esforço vai dar certo? Será que o Brasil vai levar a sério isso? Será que vai conseguir fazer isso? E quando, justamente porque um dos temas centrais era a questão da logística. Como distribuir álcool? Se os postos já estão prontos? Se toda a distribuição já está resolvida com dutos e com pipelines, com gasolina pura? Como é que vai fazer isso? Quando o Brasil criou postos, e esse de 30 anos, que vocês revelam agora, é importantíssimo do ponto de vista histórico, que era capaz de fazer isso, deu um exemplo ao mundo de que realmente tínhamos uma solução doméstica que podia ser globalizada. E hoje, passados 30 anos, como o senhor vê essa questão? Exatamente na mesma direção. O mundo hoje nos olha com essa curiosidade. O Brasil tem 46% de energia renovável na sua matriz energética, enquanto o mundo tem 12%. Então o mundo nos olha com curiosidade, com uma certa inveja e também com um certo temor, porque sabe que o Brasil tem uma capacidade ilimitada quase de produzir etanol. Poderiam chegar a 300, 350 bilhões de litros de etanol no Brasil, com tecnologia e com áreas novas incorporadas. E o mundo nos vê então como uma alternativa a esse fato, porém deseja que outros países produzam. Eu acho que o que nós temos que fazer hoje é investir vigorosamente na venda da tecnologia, da inteligência, da usina, para depois vender álcool para o mundo inteiro. Criar mais países produzindo, para criar mais mercado, produtor e consumidor, para que a comoda-se realmente, se consolide em termos globais. Pautra. Nosso jeito é fazer do seu jeito.